Fala galera do Youtube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Fazer essa caçada Teplária Edgar Colicote e sua guarda-costas Vamos nessa? Hã? 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 Tô dando uma fugida galera Que o nível deles é bem mais alto que o meu Hã? 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 O que é isso aí, galera? Esse é o vídeo por aqui, quem gostou dá um like aí, até a próxima, valeu!